Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Na noite do dia 21 de setembro, na cidade de Guachupé, estelionatários entraram em contato com uma aposentada de 69 anos e alegaram que eram funcionários do Banco Santander e que a conta da aposentada havia sido invadida e precisaria dos cartões para trocar as senhas antes que fosse retirado o dinheiro da conta. A vítima acreditou na história e os estelionatários ficaram de buscar os cartões bancários em um veículo Fiat Uno. Famíliares da vítima desconfiaram e ligaram na PM para saber o que se tratava e foram informados que era golpe. Segundo informações da polícia, após ser noticiada do fato, foi montada uma operação e o veículo Fiat Uno foi localizado nas imediações da casa da vítima que fica no bairro Vale Verde e durante buscas foi localizado no interior do carro várias máquinas de cartões e celulares. Segundo ainda a PM, dois estelionatários foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia civil para prestarem esclarecimentos. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaxupé